Chama Carlinho Epa Isso aqui é pra galera recordar Galera do povoado rampa Isso aqui é piseirão do forró Para Juninho Por que saiu assim de mim não sei Você mora em meu coração Me pediu se algo errado eu fiz Não me deixe assim não Por que saia assim comigo Você quer viver na solidão Para de novo seu coração Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Vamos, Simão! Epa! Abraçar a galera da rampa Galera moral, tá aqui com a gente Ué! Abraçar com o piseirão Isso aqui é bom! Por que saiu assim de mim não sei Você mora em meu coração Você mora em meu coração Me pediu se algo errado eu fiz Não me deixe assim não Por que saiu assim não Por que saiu assim comigo Você quer viver na solidão Eu parei de tudo Para dele no seu coração Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê Nenê, vem nenê Tudo que eu sofri Já esqueci Tudo que eu vivi Não quero esquecer Não, 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 não Momento inesquecível Em uma prata E nada é impossível O nosso amor Horas, horas Horas, horas Horas de Uramai 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 Tudo que sofri, eu já esqueci Tudo que vivi, não quero esquecer Tudo que sofri, eu já esqueci Tudo que vivi, não quero esquecer Não, 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 não Um momento inesquecível E não é pra acabar E nada é impossível Por nosso amor Horas, 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 horas Horas de uma mãe Horas, horas, horas de uma mãe Horas, horas, horas de uma mãe Horas, horas, horas De Uramã em 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 Horas